No quarto capítulo de Gartel Bambam, nós conhecemos Toadster, um xerife que é braço direito de uma rainha canguru que vive num reino medieval? Pelo amor de Deus gente, o que tá acontecendo com essa história? Aparentemente eles estão dispostos a ajudar a resolver todos os problemas que vem acontecendo com a creche. Mas quem parece não estar disposto a fazer isso é Bitter Deagle, o bobo da corte dessa rainha, que quer por tudo contar uma piada para ela. O problema é que se ele fizer ela rir, a rainha canguru acabará soltando um grande mal que ela mantém contido em sua própria bolsa. E no final ele consegue justamente isso, uma piada, uma risada e todo mal liberado. Com caos instaurado no reino, a única coisa que restou para o nosso protagonista foi fugir às pressas com o xerife Toadster para os andares debaixo da creche. E agora a nossa história continua em Gatel Bambam 6. A ideia do que pode estar acontecendo no andar de cima me deixa com muito medo. Imagina, centenas de animais furiosos escapando com apenas uma coisa capaz de acalmar eles. Apanhar você e eu, que fomos responsáveis pela prisão deles. Eu não vou mentir pra você, a gente tá com grandes problemas, amigão. A gente não pode ficar por muito tempo aqui. A não ser que você queira ser engolido por dentes afiados, que vão fazer a sua carne ser mais fácil de ser digerida. O que você tá falando, meu parceiro? Você é só um sapo? Um sapo com um chapéu no olho? E se eu tô com esse maldito controle na mão, só pode significar uma coisa. Ah, mas como eu tava com saudade dessa carniça, viu? Mó, galera, olha aqui do lado do elevador, fi. Água viva, laranja, tombadaça. Amigona, você quer que eu liga pra ambulância? Porque eu não vou, não. Você é esquisitaça? Ah, não. Você só pode estar de brincadeira comigo. A gente já tá no quinto Gatel Bambam, que na verdade é o sexto, mas que é o quinto... Vocês me entenderam? E eu ainda tenho que ficar trazendo a porcaria do drone? Não, não é possível que ele... Não, 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 não. Agora, esse botão do painel acendeu. Provavelmente eu posso abrir essa porta. Mentira, não posso, não. Preciso de um cartão pra poder abrir ela. Ô, sapão, você não tem um cartão pra me prestar aí, não? Pode ser de crédito? Ah, o cartão tá aqui em cima da mesa, ó. Aí agora sim... A gente pode abrir... Esse é o nosso bilhete de saída, parceiro. Você escutou a risadinha do satanás? Você quer que eu entre nesse túnel depois dessa risadinha do satanás? Tá bom, então. Vamos entrar aqui nesse túnel extremamente convidativo. Vamos abrir esse portão. E siga, parceiro. Eu sei de um lugar onde a gente pode se esconder. Não é o esconderijo mais bonito, mas pelo menos ele deve estar desocupado. Pra onde você tá me levando? Olha pra esse breu, dá pra ver um pau na minha frente? Você tá me sequestrando, é? Sapo, sapo. O que você tá aprontando? Ah, vambora, vamos seguir ele, galera. Ah, não, vamos lá. A gente não pode ficar no escuro. Vamos pra aquela luz ali, rápido. Vocês não pagaram a conta de luz, não, amigão? Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tá muito escuro, caramba. E agora, e agora, e agora? O que vai acontecer? Ufa, a gente deve estar salvo por enquanto. Onde é que a gente tá? Caramba. Eu não tenho saudade desse lugar. Foi aqui que eu me refugiei, depois de ter sido largado aqui embaixo, pela sua espécie. Passei aqui muitas noites frias e solitárias. Algumas que eu gostaria até de esquecer. Fui encontrado pela rainha, pelo Bitter Deagle e por alguns outros. E fui suficientemente tolo pra me deixar acreditar que as coisas podiam melhorar. Mas, aqui tô eu, de volta a estaca zero. Enfim, como eu te disse antes, a gente tem que obter o set da rainha o mais rápido possível. É a única coisa que nos permite reconquistar os Naughty Ones e selar a porta atrás deles. A gente guardou ele nessa sala. Longe de qualquer pessoa que pudesse tocar. Na esperança que a gente nunca mais precisaria utilizar ele. Mas, aqui estamos nós. A porta abre ao ativar quatro interruptores espalhados pelos diferentes setores desse peso. Os Naughty Ones desprezam a luz. Então você vai estar a salvo, contanto que se mantenha em espaços luminosos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a maneira de chegar em segurança aos outros setores. Vamos dar uma olhadinha por aí. É impressão minha ou esse lugar aqui tem uma vibe meio backrooms? Backrooms que não pagaram a conta de luz. Eu não sei se eu entendi direito. Eu sou meio burro. Mas, eu acho que o cetro tá depois dessa porta. Mas, como o Sapão falou, pra gente poder abrir ela, a gente vai ter que ativar essa luz, essa luz e essa luz aqui. Essa provavelmente não, porque ela já tá verde. E cada luz vai ser ativada de um setor diferente. E no meio dessa escuridão tá os safadinhos. É melhor eu não ir pra essa escuridão, né? Porque se eu for pra escuridão, eu vou me lascar. Eu tô indo pra escuridão. Ai, caramba! Mas eu pedi por essa também, viu? Eu sou idiota. Tá, então como o xerife pediu, vamos dar uma olhada nesse lugar que a gente já tá. Porque pelo menos aqui é iluminado. Aqui a gente já vê uma série de encaramentos. Pelo menos esse lugar, ao invés de luz, tem água. Então vamos começar a subir, porque eu tô sentindo um cheirinho de parkour. Ó, gosto pra caramba, viu? Pula aqui. Aí pula aqui. Vem pra cá. Pô, será que dá pra fazer esse pulo aqui? Vai! Ah! Não, não, não! Pula! Vai, 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 vai! Aí, boa! Conseguimos, conseguimos. E agora? Pra onde é que eu vou? Ah, tá. Eu tenho que contornar aqui e pular aqui. Beleza. Vira pra cá. Pula aqui. Beleza. Pô, mas que caramba, isso que é gato é o bambão ou liap? Aí tem uma casinha flutuando no meio do nada. Pra quê, gente? Pô, não se deram trabalho nem de botar uma lâmpada aqui dentro. Pelo amor de Deus. Que diachos é isso aqui? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu não consigo mexer o meu personagem. Mano, se move, se move. Eu tinha o azul vindo. Ah! Eu morri. Eu voltei aqui em cima, mas eu morri. Por que que eu morri sendo que eu nem podia mover o meu personagem? Eu tô falando sério. Eu cliquei nas minhas teclas de movimento, tudo. Uma cama, uma mesa, como se fosse uma sala de estar. Tem esse armarinho aqui, eu posso abrir ele? Tá, parece que eu posso. E aqui a gente tem uma outra peça igual a que tava em cima do banco. Peguei também. E por último, nós temos mais um corredor aqui. Uma porta e um botão do lado. Eu posso abrir? Não. Dessa vez não pode. Cara, que bizarro. Apareceu aquele bicho, ele me matou, eu voltei pra cá. E ele simplesmente sumiu. Se eu tomei game over, era pra ele ter aparecido de novo, não? Mas pensando bem, agora os lustres da casa estão iluminados, né? Então talvez aquele capirotinho não goste de eletricidade. Ah, galera. O que que a Bambalina tá fazendo com o xerife agora? Essa desgracenda não tentou me matar no capítulo 2? Ah não, o que que ela tá fazendo aqui, velho? Parceiro. Pra caso você sabe alguma coisa sobre alguém que engana os outros e prende eles, essa senhora afirma que alguém a raptou e a aprisionou durante algum tempo. Mas ela conseguiu escapar. Não consegui ver muito bem quem era. Eu tenho a sensação que o culpado é incrivelmente inteligente e bom no que faz. Além de ser muito bonito. Eu nunca disse isso. E algo me disse que ele é muito bonito. Mas você veio pro lugar certo, menina. Aqui a gente deve estar seguro, por enquanto. Os meus alunos são da minha responsabilidade. Eu não posso dar aula sem uma lista de presença completa. O diretor ficaria muito zangado se eu fizesse isso. É, a gente tem que encontrar o culpado. Mas primeiro, vamos nos certificar que a gente tá vivo pra fazer isso. Que tal você ir pro setor de introdução e procurar o primeiro interruptor? Enquanto isso, eu vou mandar transportar o xinguefim pra cá. Senhora Mason, você parece ter passado por muita coisa. E a gente precisa ficar concentrado. Eu acho que você deveria descansar por agora. E que a gente consiga ultrapassar essa escuridão vivos. Não vai tentar me esgarnar de novo não, né? Tô de olho, parceirinha. Vocês se lembram das peças que eu acabei de coletar naquela casinha ali em cima? Elas serviam pra gente acoplar um sistema de iluminação no nosso drone. Ou seja, provavelmente agora ele vai conseguir ajudar a gente pelo menos um pouco. Iluminando esse breu do caramba, tá vendo? Aê, amigão. Ficou menos imprestável agora, hein? Eu aproveitei e coloquei um chapéu de caipira de novo nele. Será que eu tenho que vir na direção dessas lâmpadas aqui? Ô drone, me dá um help aqui, pelo amor de Deus. Praça a luz pra mim. Obrigado. Tá, vamos continuar seguindo. Porque dá pra ver uma luzinha lá na frente, ó. Eu acho que enquanto eu tiver no raio de luz do drone que tá em cima da gente... Bicho nenhum vai atacar, não. Vamos seguindo, vamos seguindo a luz. Rápido, rápido, rápido. Não fica na escuridão. E agora a gente vem pra cá. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. O animal tá batendo no poste de luz. Ô drone, mas como eu te odeio, drone. Esse pedaço de sucata é imprestável. Aê, chegamos. O girador de energia, vamos clicar nesse botão. Acendeu alguma coisa? Beleza. Pelo menos acendeu aqui embaixo. Aí a gente dá a volta na cerca. Nós temos três portas com os botões aqui na grade. Vamos clicar. Abriu essa porta. Chegamos no setor de introdução. É isso? Alô? De casa? Tem alguém aí? Bom, tem um monte de poltrona azul aqui dentro. Tem um interruptor em cima da mesa de vidro. E a gente tem um diagrama com as cores de todas as cadeiras falando comece daqui. Ou seja, tem algum puzzle aqui com essas poltronas, né? É, provavelmente eu tenho que apertar esses botões na ordem correta. Mas pera, quando eu tento pressionar os botões que estão em cima da mesa, não acontece nada. Então não tem nada funcional nessa sala. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui nessa porta azul e pelo menos tentar abrir ela. Clica no botão. É, não aconteceu nada. Ah, mas tem um cartão aqui no andar de cima, ó. Pulou. Não quebra as pernas, não. Aí, agora sim eu consigo abrir esse portão. Simbora, rapazinho. Nada. Ah, eles já se foram? Não se preocupa. Eu não vou te fazer mal. Eu já causei danos o suficientes. Eu sei que isso não compensa o que eu fiz na tentativa de derrubar, mas eu sinto muito. Eu realmente sinto. Eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu simplesmente não consegui me conter. Sabia bem as consequências. Mesmo assim eu continuei e disse aquela piada estúpida. E agora a rainha provavelmente tá morta por minha causa. Não te culpo se você não me perdoar. Mas eu ficaria muito grato se você fizesse isso. Bom, fique sabendo que eu farei o meu melhor pra compensar o que eu fiz. Você está aqui por causa do interruptor. Para a sala que abre o cetro, não é? Ele está aqui, mas dentro de um cofre. E eu não sei como abrir ele. Ah, mano. Confio nesse cidadão, mas é nem cavar a catuça. Certeza que esse desgraceno está querendo que eu ative os interruptor tudo pra abrir aquela porta. E ele roubar o set no final. Amigão, se você vier de palhaçada pra cima de mim, eu vou meter um drone na sua fuça. Cadê o meu drone? Então parece que o primeiro interruptor está dentro dessa porta trancada aqui. Aí aqui do lado a gente tem essa caixa de energia grandona. E nela tem um interruptor aceso e dois apagados com duas lâmpadas em cima delas. Uma lâmpada tem duas setas apontando pra ela e a outra lâmpada tem duas setas apontando pra fora. O que isso significa? Eu não sei. Mas vamos clicar nesse interruptor aqui. A gente ativou alguma coisa. Será que foi lá fora? Ah, foi, rapaziada. Agora todos os interruptores que estão em cima da mesa foram ligados. Então provavelmente a gente já pode começar esse minigame das lâmpadas aqui que eu não faço a menor ideia que eu tenho que fazer. A gente tem uma lâmpada verde aqui em cima e a gente tem círculos com três tons de azuis diferentes. Das mesmas cores das cadeiras dessa sala. Agora o que significa começar por aqui e essa seta indo pra baixo? Será que a primeira ordem é um conjunto de quatro cadeiras que tenham as cores dois azul médio e dois azul claro? Ó, essa aqui tem dois azul médio e dois azul claro. Então clica nela primeiro. Em seguida tem que ter um azul claro, dois azul médios e um azul escuro. Dois azul claros, um azul médio e um azul escuro. Clica no botão. Se bem que a ordem das cadeiras influencia também. Então o próximo, por exemplo, a gente tem que ter duas cadeiras azul médio juntas uma da outra. E deve ser essa aqui. Dois azul médios, uma junto da outra, um azul claro e um azul escuro. Clica. Agora são dois azul claros juntos um do outro. Aê! Conseguiu o primeiro puzzle e se vocês olharem ali em cima, a gente conseguiu acender a lâmpada verde lá em cima. Agora, a gente vai fazer uma nova sequência, só que dessa vez, pra essa parede aqui. Começando pelos dois azul médios juntos um do outro. Que no caso é esse aqui. Aí depois a gente tem dois azuis escuros entre um azul claro. Dois azuis escuros entre uma poltrona azul claro. Meu Deus do céu, mas que vai levar três horas, viu? Três horas depois... Aê! Conseguimos! Acendemos agora a luz azul. Ah não, você só pode estar de brincadeira comigo. Tem mais uma sequência pra acender a lâmpada vermelha também. Mais três malditas horas depois. Aê! Foi! Acendemos a luz vermelha. Agora a gente tem as três luzes acesas. E quando eu fui ali no segundo andar, eu percebi que atrás delas tinham essas setinhas, pra direita e pra esquerda. Então talvez eu tenha que girar elas com esse quadro de sala de aula gigante aqui. Com a primeira luz, a gente já consegue ler o jardim de infância de Bambam. Aí agora, vamos vir aqui na luz vermelha. Vamos girando ela até ela chegar ali no painel. Ah, eu acho que eu tenho que sobrepor todas as luzes, tá ligado? A última luz fica aqui embaixo. Vamos girando, girando. A gente tem que se esconder. Entra aqui rápido. O show começa em cinco segundos. Quê? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. E agora? Ficou tudo escuro e a porta trancou. Nós temos que esperar, seja lá qual vídeo estiver passando lá fora, acabar. Pra quê? Por que que... Não diga uma palavra. Alô, tem alguém aí dentro? É o seu amigo, Bamba. Eu preciso da sua ajuda. Ele já saiu? Nem pense em abrir essa porta. Eu não vou abrir não, tá doido? Você vê a grossura da voz do homem? Abra. Abra a porta. Abra. 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 As luzes estão voltando a acender. Eu acho que o vídeo acabou. É pior do que eu pensava. É tudo por minha culpa. Melhor a gente voltar pro lugar que você veio. Na volta, eu vou pensando em algumas piadas que possam destrair o xerife. Evitar que ele me oblitére assim que ele me ver. A porta se abriu, revelando o botão do interruptor da sala do Cetro. Mas, meu Deus, o que acabou de acontecer? Com nada, as luzes se apagaram. E alguém com uma voz extremamente grave de radialista tentou invadir essa sala. Meu Deus do céu, você tá doido? Pronto, eu tô clicado. Vamos dar o fora daqui, Gester. Alô? Tem alguém aí? Radialista? Você tá no teto? Olha, que bizarro. O pernudo me seguindo. Vamos embora então, né? Você vai na frente. Bora, sucata. Vamos lá pra frente. E não me deixe pra trás, não. Nossa, mano. Eu acho que eu tô vendo só a silhueta dele no meio da escuridão. Se ele quiser me matar, agora é a hora, filho. Olha lá, ó. A silhueta dele macabrona no escuro. Você tá doido. Pior que é verdade, hein, galera. Quando o xerife ver o Gester, ele vai querer matar o bichinho. E o que eles fizeram enquanto eu tava fora? Os caras montaram uma barricada de segurança, velho. Tem até um posto avançado ali em cima. Você tem muita coragem pra vir aqui, Bitter Diego. Eu devia dar cabo de você agora mesmo. Você realmente achava que eu ia deixar você entrar aqui dentro? E vejam só quem tá com ele. Meu maior parceiro de luta contra o crime. Tá trabalhando com o nosso maior criminoso. Vem pelas minhas costas. Eu tinha um pressentimento ruim no momento que eu te vi. Eu só queria te usar como uísca pros outros criminosos. Mas a rainha insistiu pra te dar uma oportunidade. Eu devia ter seguido meus instintos. Como sempre, eu tava certo. É melhor vocês irem embora. O destino de vocês aqui dentro. Eu não preciso de parceiros. Eu vou encontrar o Little Bic. E juntos, vamos livrar o mundo de monstros como vocês. Que isso? Não! Eu vou te salvar! Vamos dar fora daqui! Ok. Estamos seguros por agora. Pelo menos isso. Ah, são vocês dois. O do da destruição. Não foram vocês que fizeram tudo isso acontecer? Eu fiz. Mas eu tô querendo remediar a situação. Todas as pessoas a quem interessaria ver a sua redenção já devem ter partido. Então, qual é o objetivo? Como você sequer consegue falar. Eu pensei que Aguas Vivas nem tinham cérebro. A gente devia ligar os outros mini interruptores de porta. Vamos para o setor de potencialidade a seguir. Me dá um minuto. Me dá um minuto pra processar o que diabos acabou de acontecer aqui. A porcaria do xerife ingrato. Parece que não percebeu que eu acionei um dos botões que ele mesmo me pediu. Me xingou todinho. Do nada aparece uma geleca e rápida a bambalina. E o xerife sai igual um tonto escuridão lá fora. Enfim, vamos continuar caçando os interruptores pra gente poder abrir essa porta. E a Água Viva gigante parece que acordou. Tá. Setor de potencialidade. Será que é pra esse caminho agora? Bom, vamos seguir nos postos de luz. Torcer pra resposta ser sim. Chegamos na luz. Graças a Deus, encontramos mais luz. E os postes aos poucos estão se ligando. Bom pra mim. A gente tem essa porta grandona aqui. Ah, eu já entendi porque que a luz ligou. Porque o personagem mais esquisito dessa série inteira apertou o botão pra mim. É macaco hidráulico de carro. Eu nem sei se você é um personagem que realmente tem vida ou não, mas muito obrigado. Ah, e tem um cartão aqui no chão, ó. Obrigado de novo. Vamos clicar nesse botão. Abre as portas da esperança. Lá vem mais boneco esquisito. Que que é isso? Qual é, cara? A gente tem que voltar a ficar junto. Nem pensar. As suas piadas são uma porcaria. Você só tem uma perna. Todo mundo vai pensar que você é a piada quando você fica saltando por aí que nem um coelho. A gente precisa voltar a ficar junto pra evitar isso. Uau, você fez uma boa observação. Deixa eu pensar nisso um segundinho. Nunca! Alguém pode, por favor, me explicar o que acabou de acontecer? Enfim, vamos continuar entrando nessa sala como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu! Nós temos essa porta roxa com o interruptor aceso do lado. Dá pra abrir? Não, não dá. Ah, eu posso me equilibrar nessa madeira aqui, ó. E eu encontrei um chapéu pro meu drone. Um chapéu que pelas marcas parece que é preciso retirar de um incêndio. Ah, aqui embaixo tem um outro caminho, tá vendo? Tá quer seguro pular ali embaixo? Lá vai! Ah, deu certo. Ah, mas que beleza. Tava demorando. Os botãozão vermelho. E tem mais um do outro lado da ponte, velho. Eu nunca entendi qual que é a necessidade do drone bater nesse botão. Sendo que o botão é gigantesco que tá bem na minha cara. Eu nasci com duas mãos, caramba. Eu mesmo posso apertar o botão? Aí agora eu vou apertar esse. Obrigado. Agora como que eu vou apertar o lado da frente? Será que daqui vai? Tem que ir, senão não tem caminho de volta, não. Ah, mano, ele não chegou lá, velho. Ah, mas não precisa não, galera, ó. Então o que já tá funcionando e já vai abrir a porta, ó. Mais um esquisitão, amigão. O que você tá chacoalhando virado pra parede? Vou encontrar lá a piada perfeita. Eu posso ter perdido uma perna, mas no final vai valer tudo a pena. Só tenho que me certificar de que eu não perca o outro. Mas eu tenho que me lembrar nada de piadas sobre estar preso numa bolsa de canguru. Será que quando a rainha riu no último episódio, ela soltou algum bagulho esquisito da bolsa de canguru dela? Essas coisas estranhas aqui? Ó, a gente pode subir aqui, abrir a porta de cima. Olha só quem decidiu dar as caras finalmente. E é isso, meu. Fico feliz por saber que você sobreviveu à loucura que tá acontecendo lá fora. Eu já vi casos conseguirem escapar da contenção antes, mas nada tão louco assim. Você é muito do tipo falador. Por isso eu presumir que você tá aqui por uma razão importante. Você não arriscaria a sua vida pra estar aqui por outro motivo. Seja o que for, eu vou com você. Obrigado. Eu, eu acho. E bambam, por um acaso você corrigiu aquele bagulho errado com o seu pescoço que ele ficava todo retorcendo. Não, não corrigiu não. Tá, se vocês se lembrarem bem, aqui embaixo dessa ponte tem mais um interruptor. E aqui tem um X. Então eu acho que eu tenho que trazer o meu drone pra cá pra ele atingir o botão lá embaixo. Acertei. Deu tululim. O que o tululim faz? Eu não sei. Ah, acendeu a luz aqui, ó. Beleza. Vamos abrir esse portão. Satanás vai aparecer agora, hein? Não vou entrar aqui, não. Ô, bambam. Nós não vamos entrar aqui, não. Bambam, você tá aqui dentro? Cadê a porcaria da minha sucata véia? Vem iluminar aqui dentro. Olha o tonto batendo a parede. É pra cá, ô, animal. Bateu de novo. Ah, tem uma escadaria aqui, ó. Vai, meu filho. Joga a luz pra nós. Obrigado. Aê, chegamos aqui no topo. Ah, bambam. Aonde que a gente veio parar? Que lugar é esse, velho? Tá, vamos abrir essa porta. Onde a gente tá? Parece mais um cenário de backrooms. Parece muito familiar, mas eu não tenho a certeza onde é que eu já vi algo assim. E é justamente isso que são os espaços limiares que inspiraram as backrooms. Você quer que a gente entre nessa casinha aqui? Ok. Tem o interruptor desligado pra gente poder abrir essa porta. Ah, tem um armário lá dentro, galera. O interruptor deve tá ali. Provavelmente tem mais algum minigame aqui, né? Primeira coisa que me chamou a atenção é que só essa luzinha aqui tá acesa. Enquanto todas as outras estão desligadas. E aqui a gente tem uma porta, bambam, seta, luz. É, eu não entendi porcaria nenhuma. Ah, eu entendi. Tem um monte dessas estátuazinhas finas aqui. E aqui atrás a gente tem um bambam. Nosso objetivo é vir trazendo ele até ele encostar nessa lâmpada aqui. Porque ela deve acender, porque bambam é igual a lâmpada acesa. Tá, então como é que a gente move? Ah, tá. Beleza, movemos pro lado. Aí é só a gente mover o bambam pra frente. Ah, é isso mesmo. Vamos começar por esse lado primeiro. Vamos empurrar essa peça pra cá. Aí de novo pro outro lado. Vamos empurrar essa pra trás. Essa pra cá. Aí a gente pode empurrar o bambam duas peças pra frente. Aí a gente empurra essa pra trás do bambam. E vai trazendo todas essas peças laterais a ele pra trás desse jeito aqui. Empurra esse pra cá. O problema é que ainda tem esse. Se eu empurrar ele pra trás, o bambam vai ficar preso. Não tem mais nenhuma peça pra ser movida. Vamos fazer o seguinte então. Vamos puxar essa peça pra frente. Aí todas essas peças vão se mover um lado pra esquerda. Aí a gente puxa pra cá. Puxa pra cá. Agora é só eu puxar todas essas peças para a esquerda. Que no caso agora é a direita. E aí a gente leva o bambam até o poste com luz. Boa! Agora essa luz aqui se acendeu. Então tem que trazer aquele bambam pra cá. Fazer todo o carinho de volta. É sério? Ah, pelo amor de Deus. Ou seja, provavelmente eu vou ter que fazer a mesma coisa pra essa lâmpada e pra essa lâmpada. Pô, esse minigame eu achei ele até bem criativo. Ele é da hora mesmo. Só que tem que fazer isso quatro vezes? Pelo amor de Deus, gente. Esse minigame é muito devagar também. Minigame criativo, mas tem que fazer ele quatro vezes. Parece que é só pra fazer o jogo durar mais do que precisa, tá ligado? Porque ele não é um minigame difícil. Ele é só extremamente lerdo. Porque você mexe uma peça, aí você tem que mexer várias outras peças depois. Só pra mover mais uma peça. Eu tenho que fazer isso quatro vezes? Pelo amor de Deus. Mas foi. Agora é a luz do lado de cá. E aí a gente vai ter que mover esse bambam aqui. Mas é só a gente puxar o bambam aqui pra esquerda. E aí a gente consegue trazer todas essas peças pra trás. Só que é que nem eu falei, galera. É um trabalho de paciência. Que move a peça. Aí vem aqui, move a peça. Joga pro lado de cá. Aí agora eu posso mover esse bambam até o outro lado. Foi. Ah não, ah não. Agora eu tenho que trazer ele de volta pra trás. Pelo amor de Deus, jogo. Curra pra cá. Curra pra cá. E agora a gente pode trazer o bambam até a luz. Aí provavelmente vai acender mais uma do lado de cá, não é? Não. A porta se abriu. Nossa, graças a Deus acabou. De novo. Eu achei realmente esse minigame bem da hora. Porque as peças mexem muito devagar. Mas foi da hora. E esse interruptor aqui em cima dessa mesa? Ah, é ativo essa luz. Eu uso o cartão. E vai abrir a porta. Pronto, ô bambolino. Cuidado. Tem isso. Mano, que susto. O que que essa coisa tá fazendo aqui? Boa pergunta. Eu acabei de me assustar com a geleca desse tamaninho. Mas essa porta ainda não tá aberta. Só que tem um interruptor aqui. Que não tá funcionando. Preciso de mais um cartão? Aonde será que tem um outro cartão, hein? Ó, tem uma seta aqui. Vai chamar barra de ferro? Ei, aquele cara ali é seu amigo? Que que é isso? Você pode dizer pra ele descer dali de cima? Até parece que a gente vai comer o pâncreas dele. Ei, pode descer daí agora. A gente é amigo. Ah, o que aconteceu? Eu morri, eu... Eu morri? Como assim eu morri? Como é que eu ia escapar dessa coisa, gente? Bambam? O que que acabou de acontecer aqui, velho? Vamos pegar esse bastão de ferro de novo. Ah, eu acho que já sei o que eu tenho que fazer. Tem que me trancar aqui dentro, não tem? Vai, 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 vai. É isso mesmo. É isso mesmo. Ô, bambam, você tá lascado. Então, você é meu salvador. Você recebeu o meu aviso? Você teve a oportunidade de escapar do meu caos. Deixa eles em paz. Jester? J-Jester? A porta não abre. A porta não abre. Bambam? Jester? Eu acho que eu fui o único que sobrevivi. Mas também eu covarde meio que me tranquei aqui dentro sozinho. Esse cara, essa voz. Era ele que tava tentando arrombar aquela porta azul no outro setor, não era? Dá pra abrir a porta agora? Não, não dá. Eu tô trancado aqui dentro. Posso pelo menos abrir essa porta. Ah, com a barra de ferro dá. Abre. Abre. Abre logo, carniça. Aê. Abriu. Pegamos o cartão. Abrimos a porta. Tinhoso. Você tá aí? Bambam. Você... Você tá bem, mamã? Se você estiver bem, você fala alguma coisa. Eu acho que eu não tá bem, não. Maluco. O Jester apareceu do nada pra me proteger. E foi jogado 5 mil pés de altura. E aterrissou todo torto aqui na grama. Jester? Você tá bem? Eu tô pisando na sua cara. Isso também não ajuda a sua situação, mas... Vixe, todo mundo morreu. Bom, já que vocês vão ficar dormindo aí, eu vou embora, então. Meu Deus do céu, o que acabou de acontecer aqui, velho? Mas agora que a gente conseguiu o cartão roxo, a gente pode abrir essa porta aqui. E nós temos mais uma escada com breu. Ah, quer saber? Eu tô com muita preguiça de chamar o drone. Eu vou no escuro mesmo. Aperta mais um botão. Abre mais uma porta. Você tá vivo? Aguenta aí, vamos ficar juntos. Ah, minha cabeça tá doendo. Você por acaso viu aonde foi o senhor Dadadou depois da nossa brincadeirinha? Espera, eu conheço esse lugar. O interruptor deve estar no escritório lá em cima. Mas entrar lá não vai ser fácil. A gente vai ter que ativar as quatro fechaduras da porta a partir daqui. Mas primeiro, elas precisam ser reparadas e precisam de energia. Eu posso consertá-la se houver energia. Mas eu me lembro do xerife ter montado o interruptor de modo que se fosse ativado, alertaria toda a instalação sobre a nossa localização. Lá me dispararia, que certamente atrairia alguns convidados indesejados. Se você pudesse me dar cobertura lá de cima, enquanto eu arrumo esses interruptores, talvez a gente consiga entrar no escritório. Eu estou pronto quando você estiver. Tá, então a gente precisa trazer a luz de volta pra consertar os interruptores. E eu preciso ir lá pra cima. Ok, vamos subir essa escada aqui pra ter a visão de cima. Ah, aqui tem luz, ó. Aí eu posso mandar pra direita, esquerda e pra cima. Ah, o interruptor da sala do cetro tá aqui dentro, galera. Tá, mas por hora. A gente vai dar início no reboot. Clica no botão. Eita preula. Não entre em pânico. Isso já era esperado. Mantenha os olhos nas doze luzes à minha volta. Se elas ficarem vermelhas, aponte um dos pós de luz na direção delas, para que eu possa controlá-las. Se muitas luzes ficarem vermelhas sem a sua interferência, a gente já era. Olhos no teto também. A luz que está lá em cima tem de estar recarregada após cada utilização. Aí vem eles. Ah, meu Deus do céu. E agora? Tá, tá, tá. Luz vermelha. Tem alguma luz vermelha? Ali, ó. Já achei uma. Corre, 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 corre. Seta da direita. É ali, ó, conserta. Meu Deus. Ó, o brucutuco tá ali. Gira, 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 gira. Eu tenho que fazer reboot. Tenho que fazer reboot. Como é que eu reiniciei? Eu não sei. Nossa. Pera, pera, pera. Luz aqui. Beleza. Espera o reboot. Oi, agora o roba que tá aqui na minha frente. Outra luz vermelha ali. Beleza, foi, 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 foi. Pronto, conseguimos. As luzes se apagaram. Aí eu tenho que vir aqui e resetar. Eu acho que deu errado. Vamos nessa, rapaziada. A primeira coisa que eu vou fazer é já correr e recarregar as luzes do teto. Beleza, foi. Ó, já tem luz vermelha ali. Corre, 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 corre. Pra baixo. Joga ali. Beleza, beleza, beleza. Corre, corre. Ai, tem uma luz ali, tem uma luz ali. Pera, 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 pera. Sobe. Pra cá. Isso, boa, boa, boa. Nossa, o bicho tá aqui. Pera, 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 pera. Luz aqui do teto pra ele ir embora. Foi. Aqui não tem nenhuma luz ainda. Tem, 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 tem. Beleza. Manda pra cá. Corre, 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 corre. Recarrega a luz mais uma vez. Aqui tem alguma coisa? Tem. Pra baixo. Vai, 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 vai. Direita, direita, direita. Direita, boa. Foi, o bicho tá aqui. Joga ele pra cima. Volta, 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 volta. Nossa, tem um monte de luz, tem um monte de luz. Pra cima. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Boa. Recarregar a luz no teto. Bora, 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 bora. Agora aqui já manda pra esquerda. O bicho desceu. Aperta o botão do teto. Beleza. Nossa, é muita luz. Vai, 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 vai. Mano, é muita luz, velho. Pelo amor de Deus. Eu preciso recarregar a luz no teto. Calma, calma, calma. Nossa, ele desceu. Pera, 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 pera. Foi. Vai, 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 vai. Esquerda. Esquerda. Vai, corre pro painel de eletricidade de novo. Manda aqui pra direita. O bicho desceu de novo do teto. Meu Deus, meu Deus. É coisa demais, velho. Bora, 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 bora. Mano, é muita luz. É muita luz. Consegui. Consegui. Aperta o botão e vamos dar o fora daqui. Eu não quero passar mais um minuto nesse lugar. Concordo com você. Ah, finalmente. Aperta esse bendito botão. Na porta da sala do cetro. Vão dar o fora, Jester. E de novo, eu só vejo a silhueta preta dele me seguindo. Bizonho demais, fi. Cadê aquela porcaria de drone quando eu preciso de... Você tava aqui esse tempo todo? Eu tava me lascando lá embaixo e eu sei que paradão fazendo nada? Ô, mas eu odeio esse drone, viu? Mas pelo menos agora a gente vai andando e os pós de luz vão acendendo. Espera aí. A gente precisa conversar. Cadê você? Nós temos feito grandes progressos. Isso está mesmo a me dar muito ânimo. Eu estou até com vontade de contar uma piada. Preparado pra ela? Não, não. Que nome se dá para um sapo que está aborrecido? Xerife. Sapristi. Você ouviu isso? Eles riram. A última vez que eu contei uma anedota, eu só ouvi gritos. Do nada ele começou a correr. Meu Deus, esse jogo fica cada vez mais bizonho. E o Xinger Fling está aqui na porta esperando a gente. Olha só, galera. O Bambam está ali, ó. Só precisamos de mais um interruptor. E estamos prontos para apanhar o cetro. Acho que podemos dizer que o nosso dia não vai ser tão terrível por muito mais tempo. Aconteceu alguma coisa enquanto estávamos fora? Não. O que é estranho. Eu estou de acordo. O Sr. Dadadu não deve estar fazendo nada de bom. O Nave apareceu. Embora eu não sei se alguém gostaria de ficar sabendo disso. Ele tentou fazer uma das suas artimanhas habituais. Por isso, eu meti ele numa jaula. Além disso, seu grande amigo felino entrou aqui como se conhecesse o lugar. Eu não me atrevi a me aproximar dele. Ah, sério? Eu tenho que ver ela. É uma das poucas que apreciam as minhas piadas. O Xinger Fling queria falar contigo. É estranho estar novamente do mesmo lado dele, depois de tudo que aconteceu. A história desse jogo é uma grandissima confusão sem sentido. Xinger Fling, você queria falar comigo? Eu queria que soubesse que tudo o que está acontecendo é por sua causa. Nunca se esqueça disso. Se não tivesse interferido no meu plano ou no da rainha, estaria em casa numa cama quentinha. E eu estaria livre dos meus grilhões. E todos os que magoou não teriam sido magoados. E se pergunte uma coisa. Se eu não estivesse ligado aos tubos que me drenaram o meu givânio e me diminuíram de tamanho, será que o meu tamanho original não poderia ter ajudado nessa situação? Devido às suas decisões insensatas, é ainda menos provável que voltemos a ver as crianças novamente. Seja como for a outra coisa que eu quero te mostrar. Parece que você está precisando ver isso. Ih, mais uma viagem maluca do Xinger Fling. Bom dia, dorminhoco. Não devia ter adormecido. Ainda não estamos à espera de um ônibus. Cara, eu tô tão cansado. Para de reclamar. Você não é o único. Talvez dormir um pouco como a Opila. Um pouco? Ela tá dormindo fazem dias. O ônibus chegou. Finalmente. Não, não me diz se vai aparecer um Chuchu Charles 2 de novo. Ignora esse. Não é a opção correta. Ah, cara. O que a gente tá fazendo tudo isso? Eu não quero ir pra praia. Eu só quero voltar. Não podemos. A gente tem que ir pra praia. Essa praia de novo? Vou ser sincero. Eu não sabia que seria tão difícil chegar ao nosso destino. Se não fossem as suas atitudes revoltantes, não estaríamos nessa situação difícil. É sério, Stinger. As minhas ações ou as suas competências como motorista inexistentes. Eu acho que a Opila conduz melhor um carro do que você. E ela nem sequer tem mãos. Tenho certeza que quer fazer isso outra vez. Fazer o quê? Não há necessidade de ser agressivo. Na verdade, acho que agora seria a hora de voltarmos pra casa. E você tem alguma ideia de como voltar daqui? Bem, não. Mas o capitão e eu conseguimos certamente descobrir alguma coisa. Não é, capitão? Ele nunca fala nada. Capitão? Outro ônibus chegou. E ninguém quer conversar com um ser que é menos útil do que a cadeira onde está sentado. A gente vai entrar nesse ônibus todo? Aqui, este ônibus também é errado. O capitão foi raptado. O que nós vamos fazer? Eu estou pensando. Nab, Nab! Acabamos de perder dois deles. Isso não era pra ter acontecido. Temos que seguir eles. Espera. Esse é o ônibus correto? Por que o Stinger Flynn tinha que me mostrar isso? Qual que é o sentido? Qual que é o sentido dessa história? O que que tá acontecendo com esse jogo? É isso que ele tinha pra me mostrar? Por que que era importante mostrar isso? Não fez o menor sentido. O capitão foi sequestrado por um ônibus podre e enferrujado. O Nab, Nab foi atropelado. Depois todos nós fomos atropelados por um ônibus que veio de frente. Eu juro que eu tô me esforçando pra entender qual que é o significado dessa história. Mas quanto mais eu jogo, menos eu entendo que nós temos o Nab, Nab. Ele realmente tá preso numa jaula. Ah, o cachorro que era o boss do último episódio. A gente precisa ativar o último interruptor. Encontrei dois desses cartões-chave por aí. Bambam, quero dizer. O Uthman levou um e deixou o outro pra você. Ele viu você dormindo no chão, então decidiu seguir o caminho para lá sozinho. Mas você ainda deve conseguir alcançá-lo. Ele fica muito irritado quando eu chamo ele de Bambam. Você sabe por quê? Por quê? Você não sabe a resposta? Eu achei que você sabia o motivo. Uma carniça, viu? Tá, vamos pegar o cartão. Tá, a gente veio desse caminho. Aí depois a gente foi pro caminho de lá. E por último a gente veio por esse. O próximo. Será que fica nessa reta aqui? Mas eu não tô vendo nenhum posto de luz, velho. Ué, eu me lasquei demais. Olha aí, rapaziada. É o mais puro breu agora. E eu bati na parede. Ó, mas que beleza, viu? Tô perdidas no escuro. Aê, achei uma próxima passagem. Mas antes, vamos ver aqui em cima. E pra apertar esse botão, vou atrasar um pouco de luz. Se fosse porcaria nenhuma. Vou apertar esse outro botão. Ah, agora veio pro lado de cá. Tá, beleza. Não importa que a gente pode abrir esse portão aqui. Chegamos no último setor, eu acho. Ah, que delícia. Nossa, tem mais botão pra apertar. Tem uma escada aqui que a gente pode subir. Dá pra pular nesse arbusto? Dá. Pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui. Dá pra mandar o drone naquele botão ali? Ó, lá vai ele, lá vai ele. Ó, não deu, galera. Por alguns centímetros o idiota não bateu no botão? Ó, sucata. Faz um esforcinho aí, né, amigão? Só mais uns 30 centímetros no máximo. Ah, mas tem um botão aqui em cima, ó. Ai, pressionei ele. Agora o botão ficou pressionável. Mas o drone não chega lá? Chega. Ele não chega. Será que daqui de baixo vai? Vai, 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 vai. Aê, foi. Aí agora a gente sobe essa escada, pula nesse arbusto, pula aqui, ativa. Achei um cartão amarelo aqui embaixo. E a gente tem que trazer o drone até esse botão vermelho. Lá vem o tapadão, lá vem o tapadão, peiba. Agora a gente vem pulando esses arbustos, vira pra cá, pula e peiba. Ó, rapaziada, na moral, é sério isso? Esse mesmo minigame, sem sentido nenhum, no quinto jogo? Pelo amor de Deus, Gartão Bambam, a gente já tá no quinto jogo, caramba. Troca o disco! Esse tipo de minigame nada mais é do que uma grande enrolação. Desculpa se eu estiver sendo chato, mas pelo amor de Deus, é o mesmo minigame no quinto jogo. Chama o drone pra cá, ele aperta o botão. Aí agora provavelmente eu posso usar o cartão que eu achei pra poder abrir essa porta gigantesca, diga-se de passagem. Chegamos na próxima sala, parece um laboratório, um hospital. Olá, gigante! Para! O papai disse pra gente não falar com estranhos. Mas a gente precisa de ajuda. Você viu o nosso pai por aí? Ele não veio pra casa hoje. Ele tem mais braços que você. Mais que nós também, obviamente. Se você ver ele, por favor, diz que precisamos que ele volte. Esses dois tinham vozes de criança. Não é possível que as crianças da creche foram transformadas... Não, não, não. Não é possível. Missão do Sirigião. Sirigião está procurando pelos pirulitos dos seus pacientes. Encontre oito pirulitos para ganhar o seu prêmio. Achei um pirulito. Tem outro aqui em cima. Tem outro aqui embaixo. Então dentro da máquina de raio-x. Então nessa mesa. Tem um bem ali na frente. Tem um aqui em cima. Tem um último bem aqui nessa porta. Aí a gente coloca todos eles nesse potezinho aqui. E essa porta vai se abrir. Limite de velocidade. Por que tem uma placa de limite de velocidade no meio da escuridão? Drone! Cadê meu drone pra me iluminar aqui? Mas desgraçado. Nunca aparece quando eu preciso dele. Bom, parece que tem um bagulho verde ali embaixo. Será que é seguro pular? Ai! Pula! Onde que eu vim parar? Onde? Rápido! Fica no meio onde ele não pode te alcançar. Sabe a pressa montar uma armadilha pra aquela coisa? Mas agora a gente tem que te tirar daí. Na verdade, podemos fazer as duas coisas. Você tá rodeado por uma armadilha de eletricidade. Mas ela precisa de muita energia. Baterias grandes espalhadas pelas tendas dos cantos. Tente fazer o máximo de barulho que conseguir. Pra poder distrair ela. E depois fuja enquanto dá tempo. Não, peraí, peraí! Vai devagar! O que que tá acontecendo aqui? Tá, se a gente ficar aqui no meio, o filhotinho de Opila Budge de Chernobyl não ataca a gente? Ó, 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 ó. Lá vem, lá vem, lá vem. Volta! Tá, a gente precisa fazer um barulho pra distrair ele. Bom, aqui, ó, tem esse fonezinho, não? Nossa! Eu acho que ele me pegou de novo. Calma, codorninha. Calma. Eu acho que tem que pegar aqueles fones que estão espalhados pelo chão. O problema é que se eu chegar perto... Lá, lá vem o pássaro, tá vendo? Ih, não dá não, não dá não! Ó, eu vou atrair ele pra cá. Voa, voa, voa. Calma. Aí, ó, lá vem ele. Passa. Pega... Vai, 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 vai! Conseguimos. Pegamos o fone. Ele não pegou a gente. E agora, eu faço o que com ele? Boto nesse boneco? Está incompleto. Ah, eu tenho que botar na antena dele. Então eu preciso de mais um. Corre, corre, corre! Pega, volta, 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 volta. Conseguimos! E agora? Está incompleto. Eu preciso pegar todos? Ah, tem mais um ali bem na frente. Ele levanta a voo, eu volto e pego. Corre, pega, volta, 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 volta. Deu certo, deu certo. Boa. Coloca aqui. Ah, agora ele tá com o megafone na boca, fi. Agora eu faço o que? Tá, eu tô empurrando ele. Será que é seguro correr até lá e empurrar? Foi. Ah, atreve a atenção dele. Vai, 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 vai. Vai pra tenda, vai pra tenda. Bora, 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 bora. Cheguei agora. As duas tendas devem estar fora de alcance dele. Ah, tem uma seta aqui, galera. E me levando pra essa linha pontilhada. Se eu andar aqui por fora, eu acho que é o Pilabur de versão 2.0. Não vai me atacar, tá ligado? Eu posso vir aqui, correr pra essa tenda. Achei uma bateria. Aí a gente volta. Continua vindo aqui por fora. Se bem, peraí. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Aqui não tem linha pontilhada, velho. Eu não sei se é seguro passar por aqui. Não era seguro passar por ali, não. Pô, sério? Eu vou ter que fazer tudo de novo? Ah, pelo amor de Deus. Corre pra tenda, corre pra tenda, corre pra tenda. Beleza. Dá a volta por fora. É, ao todo a gente tem quatro tendas, mas apenas duas delas estão iluminadas. As outras, não. Então não é seguro a gente andar por fora por todo esse campo, não. Enfim, vamos pegar a bateria. E agora, hein? O que eu faço? Posso colocar a bateria no givânio? Ah, eu derrubei o tonel. Tá. Será que isso aqui é o que vai distrair ao Pilabur? Ok. O tonel tá rolando. Ó, ela voou. Ah, ele pegou. Beleza, distrai. Vambora, 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 vambora. O que é isso aqui? É luva de boxe? Eu acho que ela não vai cair no mesmo truque duas vezes. Mas a gente ainda precisa da outra bateria. Tente distrair ela novamente. Mesmo que seja de forma suave. A gente pode botar a luva no boneco? Pode. Beleza. Calma, calma, calma. Vai levantar voo, vai levantar voo. Volta, 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 volta. Corre. Pega, volta, 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 volta. Beleza. Coloca outra luva de boxe aqui no robô. Isso aqui não é um robô. Aí agora a gente pode empurrar ele? Tá, mas peraí, peraí, peraí. Mesmo que eu empurre ele, as tendas ainda vão estar apagadas. Tem que pra elas desligadas mesmo assim? Peraí. Esse poste é clicável. O que é isso? Pra levantar outra torre, eu preciso de uma bateria. Pra fazer essa armadilha elétrica e capturar ao Pilabur do Tinhoso. Enfim, eu vou empurrar e seja o que Deus quiser. Ah, ligaram, ligaram, galera. As tendas estão ligadas. Calma, calma, calma. Porra, volta, 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 volta. Lá vem, lá vem, lá vem. Beleza, foi. Corre pra tenda, corre pra tenda. Bora, 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 bora. Pega a bateria. Beleza. Pegou a bateria. Agora, seta pro lado de fora. Vem na linha pontilhada. Meu Deus. A bichona tá bem em cima da nossa cabeça, filho. Cuspindo a radioatividade. Aí agora vem aqui. Pega a bateria. Sai por fora aqui. Aí a gente entra nessa tenda. Pega o barril de Giovanni. Vai, Giovanni, rola. Rola até lá na frente, Giovanni. Isso. Distrai a bichona pra nós. Ela vai voar a qualquer momento. Vai, ô Chernobyl, voa. Boa, corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Beleza. Levanta essa torre com a bateria. Pronto. A armadilha está eletrificamente ativada. Só faça ao Pilabur de descer mais uma vez. Ok. Então só mais uma vez. Vem, ô Pilabur, vem. Vem, 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 vem. Oxi, não deu certo, não. Tem que ser na mira do poste. Lá, vem, lá, vem, lá, vem. Peima. Frango frito pra janta, meu parceiro. Matamos a Pop, coitada eletrocultada. Se a gente conseguir passar por isso tudo vivos, a gente devia te contratar como segurança. Enfim, eu não sei por quanto tempo a gente tá seguro. Por isso, vamos sair daqui. Você fica aí e eu vou ver o que eu posso fazer em relação a essa porta grande. Eita, olha o tamanho do mamute de porta que você abriu. Do lado de cá tem um botão pra recarregar. Acionei o botão. Ah, agora a gente clica nesse botão. Segurança e saída. Aí vai abrir essa porta, não vai? Calma, não. Calma, calma, calma. A gente era amigo. Hum, afundou a moleira. Não, 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 não. Ah, não, a minha codorninha. Codorninha. A codorninha tá viva. Foge não, a gente era amigo. Eu te carreguei no colo quando você era pequenininha. Você voltou a ser pequenininha. Mas pelo menos ela se livrou dessa gororoba radioativa. Transformou ela nesse mamute zumbi. Ô, codorninha, volta aqui. Sou seu pai adotivo. Eu te amo, codorninha. Ô, bambam. Minha codorninha fugiu. Isso é uma coisa que eu não quero voltar a passar. Olha, eu vou procurar o interruptor onde eu tô. Você procura o seu aí embaixo. Vou ver se eu consigo abrir essa saída pra você. Ei, a porta abriu. Adeus, codorninha. Olá, Gester 4, sem braços. Do seu lado. Meio que tem um interruptor. Ele vai abrir uma sala lá que tem um seto meio mágico. E eu preciso muito pressionar esse botão. Você tá calado. Tá me deixando assustado. Mas se o senhor não se importa, eu vou... Eu vou só pressionar esse botão e o senhor não vai tentar me matar, né? Você me dá licença, viu? Vai em frente. Aperta esse botão. Nada de ruim vai acontecer. Eu prometo. Eu tô com medo. Três, dois, um... Eu? Eu disse que nada de ruim ia acontecer. Nada de ruim aconteceu mesmo. Vamos embora então, viu, parceiro? Aquele abraço. Pode ficar que eu tenho que ir embora? Será que... Eu tenho que subir essa escada? Eu tô subindo a escada. Ele não tá me perseguindo não, né? Nada de ruim aconteceu. Tá tudo bem. Sobe, sobe, sobe no meio da escuridão. Pelo amor de Deus, sobe! Fica embaixo. Fica embaixo. Não me persegue, por favor. A gente pode abrir essa porta? Abrir uma porta. Ah, mano, deu pra mais escuridão. É sério isso? Eu não aguento mais escuridão não, gente. A gente tem essa porta que eu não posso abrir. Ô, meu Deus do céu. Reordenar? Tá. Pressionei o botão. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Parkour. O que é isso? O que é isso? Ah, eu pressiono o botão e vira plataforma. Pera aí, então não é tão parkour assim. Na verdade é. É a plataforma que tá me empurrando, ó. Ah, eu entendi o puzzle. Tem que tomar cuidado pra essa parada não me empurrar. Aí se eu pular aqui. Nossa, tá quase me empurrando. Então pula pra cá. Beleza, ninguém me empurrou. Aí eu pulo aqui. Todas giraram, ninguém me empurrou. Se eu pular nesse aqui, ele vai girar e vai me empurrar, não vai? Ó, pula aqui. Vai rápido, pula aqui. Nossa, essa foi por pouco. Tá, aí a gente volta. E a gente consegue pular aqui. Nossa. Beleza, tá tudo bem. A gente pode pular pra cá agora. Nossa. Tá, posso pular uma pra trás. Pulo uma pra frente. Eu posso continuar seguindo. Beleza. Aparentemente, pro lado de cá tá tudo safe. Ok. Agora eu pulo pra cá. Porque esse objeto vai girar, tá vendo? Pô, véi. Mais um puzzle da hora pra caramba. Na moral mesmo, galera. Os puzzles desse jogo tão muito bons. O problema é o resto todo. Tá, calma, ó. Nossa, pera, pera, pera. Essa plataforma vai derrubar essa e essa. E eu não posso pular pra trás. Então pula de volta. Aí ela gira. Pulo mais uma vez. E eu consigo seguir em frente. A gente pula aqui. Aí eu pulo aqui. Nossa. Próximo botão. Essa plataforma vai me jogar fora. Pula aqui. Nossa. Agora tem essa. Ah, não. Mas dá pra passar, ó. Pula. Pula. Foi. Tudo isso pra pegar esse cartão. Bom, agora a gente pode voltar. E se a gente for derrubado, eu acho que não tem problema não, galera. Tem uma escada ali na frente. Ah. Tem uma outra porta laranja aqui na frente, ó. Beleza. Aperta aqui. Vamos abrir. E eu dei a volta. Ok. Obrigado. Agora, cadê o desgracento? Cadê o pedaço de sucata inútil? Que não me ajudou em nenhum momento. E agora eu nem preciso mais dele. Tem uns pós de luz aqui, ó. Vai iluminando o caminho pra mim. Pronto, rapaziada. Cheguei com o Cefri. Todas as luzes da sala do Cetro acesas. Agora a pergunta que fica é... Esses dois desgracentos estão realmente do meu lado? Será que um desses dois vai tentar roubar o Cetro pra ele mesmo? Eu desconfio de todo mundo nesse jogo. Pronto. Vambora. Tá certo? Eu não consegui encontrar o interruptor no meu andar. Eu voltei pra trás. Eu achei que se eu tentasse te encontrar, eu ia acabar me perdendo. Mas vocês conseguiram. Agora podemos pôr um fim nesse caos. Espera aí. Primeiro, eu tenho que fazer uma coisa. Eu acho que você não vai precisar mais se preocupar com os Nori Ones tão cedo. O que ele vai fazer? Ah, ele vai soltar o Nabi Nabi pra atacar o terror em quem tava atacando o terror. Aí eu dei moral, hein, Obamã? Ó, o Nabi Nabi. Bocudo doidão. Já saiu pulando igual o louco, filho. Vamos acabar logo com isso. Aham, quero só ver. Então vamos nessa. Aperta o botão. Vamos abrir a porta. E a gente tá no reino da rainha canguru de novo. Ah, tem um baú ali. O baú mágico com o cetro mágico. Eu nunca pensei que voltaria a ver essa sala tão cedo. O cirurgião deveria estar aqui para proteger o cetro. Para onde é que ele foi? Eu duvido que ele tenha sido apanhado pelos Nori Ones. Tudo estaria em desordem se tivesse acontecido. Bem, a gente só vai conseguir procurar ele se a gente tiver o cetro de qualquer jeito. Eu vou ter que abrir o baú? Tá bom. Como é que eu faço isso? Baú. Baú abre. Baú abre. Ah, Bambam. É a chave do baú aí com você? Ah, tem um botão de todo tamanho aqui embaixo. Baixo, jegue. Parecendo assustadoramente simples clicar no botão ejetar. Tem certeza que a gente quer clicar nisso? Não! Na Bambi! O que você tá fazendo? Ô, seu malucão, o que você fez? Ah, ele abriu o baú. O cetro tá aqui? Cetro. Isso é o cetro? É um bagulho gigante. Nossa, o tamanho do mamute. O cetro? Está faltando um pedaço. Sério? Isso não é nada bom. Tá faltando uma peça do cetro? E agora? Ah, meu Deus. Lá vem a sangue sunga bombada. Era aqui que a chave da minha prisão estava guardada. Um trabalho notável. Todos os interruptores foram ativados. A porta grande abriu e o tesouro está pronto para ser saqueado. Eu temo que essa seja a parte. Eu entro e me apodero de todo o árduo trabalho de vocês. Eu sinto até que eu não sou o único nessa sala que leva jeito para isso. Considere isso como parte da vingança pelo que fizeram comigo. Além disso, eu tenho que me certificar que a história não se repita. A gente não tinha escolha. Eles iam destruir a gente. Você tinha uma escolha. E escolheu o errado. Onde está o xerife ou o cirurgião? Certamente eu entrar aqui e simplesmente levar o cetro não fazia parte do grande plano de vocês. Eu? Eu não sei onde eles estão. Então eu te digo, eles estão se escondendo como covardes que todos vocês são. Mas eu vou encontrar eles e todos vocês vão pagar. E parece que o cetro também está incompleto. Você vai me dizer onde está a peça que falta ou eu vou ter que comer o seu gatinho de estimação? Você não vai fazer nada disso. Por favor, esqueça o que aconteceu entre nós dois no passado. Você sabe que sempre foi o meu amigo. Mas para que servem os amigos se não para momentos como este? Dois contra um. Dois contra um. O que é isso? O que ele fez? Eu achei que os outros iam enfrentar. NAB, NAB. NAB, NAB. O que é isso? Briga de massinha de modelar. Corram. Eu tenho que correr também? Por quê? Tá, pra cá. Ele deu três tapas no NAB, NAB. Ele virou um bicho gigantesco cheio de tentáculo? Meu Deus do céu. Só corre então. Bora, 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 bora. E agora? Eu? Eu acho que eu não consigo ir. O quê? O que você está falando? Vocês não iriam entender. Eles apreciam as minhas piadas. Cala a boca. Vamos embora, Jester. Quem são eles que você está falando? Esta é a minha única oportunidade de ter um público. E eu vou aproveitá-la. Adeus. Jester. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Onde é que eu vou? Eu vou seguir o Bambam. O elevador está ali, ó. Bora, 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 bora. E aqui é o momento que vocês percebem que tudo aquilo pelo que tanto trabalharam foi em vão. Ambos serão uma ótima adição ao meu exército. Juntos e sob o meu comando. Vamos acabar o que a rainha não conseguiu. Vai para o elevador. Eu vou atrasar eles. E procura pelo cirurgião. Cirurgião. Procure o cirurgião. Todos eles foram possuídos por esse cara. O Bambam também vai ser possuído por ele. Nossa, rolou muita treta lá em cima. Você está doido? E assim, a gente conclui o episódio 6 de Gartel Bambam. E para nenhuma surpresa de ninguém, A gente já tem o anúncio de Gartel Bambam 7. Será que esse bichinho rosa aqui é o tal cirurgião? E o que aconteceu com o capítulo 5? Quando é que eles vão lançar ele? Eu não sei se vocês se lembram, mas no último capítulo, eu mostrei para vocês que Gartel Bambam 5 já estava em produção. Já tinha até uma página dele na Steam. Só que olha que bizarro isso. Se você entrar na página dos criadores do jogo na Steam, você não encontra mais Gartel Bambam 5. Eles simplesmente tiraram um jogo que ainda estava em produção da plataforma onde você compra o jogo. Por que que eles fizeram isso? Por que que o 4 pula para o 6? Onde é que está o 5, gente? E esse foi o sexto episódio de Gartel of Bambam. Eu vou começar esse final fazendo um elogio para esse sexto episódio. Eu me diverti com os puzzles dele. Os desafios do jogo foram incríveis? Não, não foram. Foram básicos, mas dentro do básico, eu achei eles legais. Puzzle de mover as estátuas. Puzzle de atrair a opila Bud e tentar fugir dela. Puzzle das luzes que eu tinha que tentar fazer elas serem acendidas pelo Jester. Não foram incríveis, mas deu para divertir. Mas isso faz Gartel of Bambam 6 ser um bom jogo? Definitivamente não. No último episódio, eu fiz várias críticas sobre o desenvolvimento, não só daquele jogo em si, mas de toda a franquia do Gartel of Bambam. E não só eu, toda a comunidade vem fazendo várias críticas pertinentes desde o primeiro Gartel of Bambam. E é incrível como a gente chega no quinto barra sexto episódio e os mesmos problemas permaneceram. Eles encareceram o último jogo em relação às edições anteriores. E para esse sexto episódio, eles mantiveram o preço mais caro. O que é um absurdo, porque Gartel of Bambam 6 definitivamente não vale esse valor. Não me entendo errado. Não há nada de errado em você querer cobrar um valor alto para um jogo que é muito bom. Mas definitivamente não é o caso de Gartel of Bambam. Que antes custava em torno de 20 reais e agora está custando 33 reais. É um aumento de um terço do valor para a gente ter a mesma duração de gameplay e a mesma qualidade de gameplay. O que deixa toda a situação bem pior. O jogo fica mais caro mantendo a mesma duração dos outros episódios que eram mais baratos. E essa duração ainda é artificial. O tempo todo a gente está caminhando por corredores longos. Resolvendo puzzles desnecessariamente também longos. Como aquele da gente ficar mandando o drone no meio da escuridão. Para ele iluminando o nosso caminho para a gente não ser atacado. Aquilo ali é só para aumentar artificialmente a duração da gameplay. O que faz em teoria Gartel of Bambam 6 ser mais caro por um tempo de gameplay menor ainda. E mais uma crítica que eu fiz no último episódio permanece para esse. A história a cada capítulo que passa fica mais sem pena em cabeça. Porque de novo ao invés de eles pegarem a história principal. E como eles já estão no sexto episódio. Começar a fechar alguns pontos dessa história. Não. Eles expandem ela mais ainda. Adicionando mais um personagem. Que agora controlou todos os outros personagens. E isso vai deixando o roteiro cada vez mais confuso. Aí agora vai ter esse tal de cirurgião. Vocês me perdoem. Eu não lembro se ele já foi mencionado em algum capítulo anterior. Para mim vai ser só mais um personagem adicionado na história. Para eles poderem ter a desculpa de conseguir vender mais um Gartel of Bambam. Mas dito tudo isso. Eu estou com raiva? Eu estou indignado? Eu estou decepcionado? Não. Porque para ser bem sincero com vocês. Desde o último Gartel of Bambam. Eu simplesmente parei de ligar para essa franquia. É isso. Eu simplesmente não dou a mínima. Então por incrível que pareça. Mesmo com todos esses defeitos. Eu acabei me divertindo com Gartel of Bambam 6. Porque eu simplesmente parei de levar esse jogo a sério. Eu pensei. Se parece que nem os criadores do próprio jogo estão levando ele a sério. O que eu deveria levar? Porque se os criadores levassem o próprio jogo a sério. Eles com certeza teriam recebido as várias críticas que eles receberam. Ao longo de todo esse tempo. Consertado para esse sexto capítulo. Mas não. Todos os problemas continuaram permanecendo nessa nova edição. Então não tem por que eu ou você se importar com esse jogo. Mas enfim. De novo. Esse foi o Gartel of Bambam 6. Que vem o 7. Eu provavelmente vou dar boas risadas com o que está por vir. E eu não levo a sério mais Gartel of Bambam. Um beijo na hora de vocês. Eu estou dando fora. Tchau.